Bom dia pessoas, o dia amanheceu aqui na minha casa, olha E lá fora, lembra daquele calorzão que eu falei? Tá chovendo Olha que maravilha, todo aquele calor agora foi impactado Olha quem tá lá naquela madeira que eu uso pra sustentar o varal Ele nos visita todos os dias, tem um outro ali Parece roça aqui, né? É um bairro novo e esse espaço onde eu moro não é meu, é da rádio que eu trabalho Trabalhava E como é grande, vai nascendo as coisas e a gente deixa Aqui tem um pé de jaca, tá vendo? Enorme Mas ele é bem novinho, ele não tem ainda frutos Lá tem um pé de manga, outro pé de jaca Lá no fundo, você tá vendo? Fogão a lenha Eu uso quando vou fazer feijoada, quando vou fazer buchada E é isso Eu vou começar agora a fazer os preparativos das marmitas ali, ó Já tá o feijão pra farofa Nós já temos uma lasanha pronta de ontem, que eu só vou esquentar Aqui tem carne pra fazer assada Tem o torresmo pra farofa Tem linguiça, que eu não sei se eu vou fritar ou se eu vou assar E aqui tem peito de frango, que eu vou fazer o filézinho E esse pretende ser o nosso cardápio de hoje Vamos ver se vai dar certo Bom dia pra vocês Obrigada